e bem-vindo librianos e librianas aqui é o nosso canal muito obrigado pela sua visita estamos aqui para saber como será junho de 2020 aí a segunda quinzena já te agradecendo aqui de todo o coração aí você ter assinado o nosso canal ter se inscrito né ter deixado seu like muito obrigado mesmo final da tela desse vídeo Libra tem mais aí né vídeos falando do seu signo espero que gostem das informações e que você volte sempre fica à vontade aí vamos saber então librianos como será o amor para vocês essa segunda quinzena de junho 2020 muita energia positiva que os astros tragam as boas notícias para você que você sempre tenha força tá correndo atrás dos seus sonhos objetivos não não desista né não da vida não ficar parado acreditar no nosso sonho objetivo e correr atrás viu e aqui tá as previsões né você pode ter aí dicas né mas que você tem que ter sua força também você correr atrás de seus objetivos viu vamos lá muita energia terceira semana quarta semana aqui de junho vamos lá com a ação energia positiva tá saiu para vocês aqui a carta da chave e a carta do coração para vocês aí librianos bom terceira semana aqui né de junho no amor saiu para vocês a carta da chave a carta da chave fala que vocês né libriando principalmente vocês aí relacionamento então para o casal de Libra aí né é um momento assim de muito amor de muita união mas também que vocês aí tá dizendo que vocês estão no controle do em relação ao projeto e sonho de vocês viu então em breve aí pode estar surgindo projetos que pode estar sendo papel e que também pode levar vocês ao sucesso não só no amor viu mas o sucesso também na realização de projeto e sonho de vocês com isso também pode estar entrando dinheiro aí para o casal viu olha a quarta semana aqui de junho para vocês libriando no amor a carta das cartas a carta dos apaixonados a carta do coração né então realmente para os librianos tanto aí para os solteiros como também para os relacionamentos é um momento de muito brilho de muito amor de muita união né talvez principalmente também esse momento que a gente vive aí né eu acho que tá unindo mais as pessoas né então tá florando os sentimentos ficando mais tempo juntos né se conhecendo se aprofundando muito mais então para os solteiros também pode estar pintando alguém especial e talvez alguém que você não tinha contato há muito tempo aí né voltando retornando para a sua vida aí né que sabe surgir alguém algo bem especial né e o amor muito puro aí viu trabalho librianos vamos lá segunda quinzena para vocês muita energia positiva quinzena de junho de 2020 energia positiva aqui saiu a carta da âncora e a carta para vocês do trevo duas cartas distintas para os librianos terceira semana aqui no trabalho para vocês libriano tanto aí para os que estão sem emprego mas também aí para os que estão trabalhando a carta da âncora aqui ela fala de solidez né momento de firmeza na vida de vocês é o momento que vocês estão com os pés no chão e muito focados né muito centrados e também aí focado em projetos e sonhos alternativos na vida de vocês junto com esse período que a gente vive no mundo aí né então a gente está tentando né bolar mais coisas mais situações para a gente ter resultados financeiros também até profissional surgir novas oportunidades nossas vidas então é um momento aí que você está muito criativo viu podendo apitar oportunidade sua empresa até na sua empresa aí pode ter até mudança de função né para que está desempregado aí vocês aí estão bolando um projeto aí que em breve vai ser realizado viu já aqui né na quarta quarta semana aqui de junho libriano saiu a carta do trevo ela fala os obstáculos a ser superados né mas vocês terão sorte né é o momento a ser obstáculo em relação até você desempregado mas como eu falei a carta do trevo aqui ela fala também de aprendizado de sorte então o período aí que vocês né estão muito criativos podendo bolar em algo especial e que vai em breve trazer bons resultados financeiros para vocês e com isso também até né atuação em outra área aí que vocês né vão crescer com isso também então novas oportunidades na vida de vocês librianos aí viu saúde muita energia positiva os astros traga as boas notícias para vocês muito brilho sucesso a terceira semana quarta semana de junho vamos lá librianos muita energia positiva saiu a carta do cachorro na terceira semana e na quarta semana saiu a carta dos peixes pensem em umas cartas excelentes e falando aí da área da saúde aí para vocês libriano porque na terceira semana aqui de junho a carta do cachorro representa fidelidade então é um momento aí que você está rodeado assim aquela energia, aquela vibe boa entre amigos entre laços parentais então é um momento de muito amor, de muito brilho isso né contribui muito para a alma então isso é muita luz né dentro de nós né e também radia para o corpo né então é um momento de muita saúde tanto que na quarta semana aqui viu na quarta semana de junho librianos na saúde saiu a carta dos peixes ela representa abundância então realmente é um momento de muita saúde sua aí viu equilibrado mentalmente, fisicamente, espiritualmente viu muita disposição e é um momento aí que realmente é o mundo está despertando também para as pessoas mais para dentro de si e também aprendendo a se cuidar né então é um momento de cuidados e você também aqui está no caminho certo viu você aí está muita disposição, muita saúde e você está no caminho certo das alternativas que você tem criado aí para melhorar a sua saúde ok o que é que eu vou fazer agora libriano eu vou fazer agora né vou fazer aqui um novo complemento aqui em relação a se falando da característica do seu signo quais são os signos que você combina espero que continue no vídeo que você goste viu bem libriano, então vamos saber um pouco aí do seu signo né combinações né como é que você é no trabalho como é que você é na característica do seu signo bom, os librianos adoram uma boa conversa e fazer compras viu são excelentes companheiros em qualquer relação utiliza sempre a sinceridade aí viu quando amam de verdade ou conseguem ver alguma injustiça luta até o fim para reverter a situação viu gosta que todos saibam que possui poder de equilibrar as coisas né mesmo sendo bastante discretos viu para fazer a felicidade de um libriano basta ser honesto e aceitar a verdade em relação aos seus sentimentos é fundamental isso é recíproco né de ambos os lados né uma das principais características de Libra é a racionalidade viu o libriano pode preferir estar mais de um lado do que do outro mas na maior parte da sua vida ele vai em busca do que é certo ok com relação a profissão né os nativos né do signo de Libra terão sucesso com as artes viu e as expressões isso sempre que não houver competição ok para Libra é muito difícil impor seu ponto de vista né e ter que entrar em discórdia com outras pessoas que estão à sua volta as profissões que melhor se encaixa aí para os librianos é diplomatas né músico, advogado e artista ok vamos saber aí com quem você combina aí ok libriano só os librianos em relacionamento do amor com a amizade né combina muito bem com gêmeos né é uma combinação interessante os dois são signos doável e irão se entender em quase todos os assuntos aqui existe um só problema que é o excesso de romantismo do libriano para o geminiano né isso pode atrapalhar um pouco a relação viu ó Libra combina com sagitário aqui existe um relacionamento sem de cumplicidade viu não esquecendo nunca os aspectos carnais né que causam diferentes ambições viu ó Libra combina também com aquário pode ter certos problemas mas essa combinação tem tudo para dar certo ok Libra tem conhecimento suficiente para dar a sensação de liberdade ao aquariano tanto preza quanto em uma relação né ok ó Libra também ó combina aí ó Libra combina com Libra sabia ó dedicação e equilíbrio são tudo que os dois juntos terão viu com certeza irão passar por muitas dificuldades ok mas ambos unidos né e juntos tornarão a vida dois feliz e muito fácil aí na união né então a combinação é excelente então você viu aí né você combina com gêmeos sagitário aquário e Libra aí viu Libra ok muito obrigado sempre pela sua visita espero até gostar das previsões que você volte sempre Libra muito obrigado mesmo viu feliz 2020 final da tela desse vídeo tem mais vídeo aí falando do seu signo viu Libra se quiser acessar aí muito obrigado que você volte sempre como disse feliz 2020 e aí